A Sra. Secretária de Estado anunciou, aliás repetiu, o lema da Presidência Austríaca do Conselho e referiu-se a uma Europa que protege. É, aliás, um lema que nos leva logo a perguntar protege do quê? Uma Europa que protege de que ameaças? Quais são as ameaças que impendem sobre a Europa neste momento? Sra. Secretária de Estado, as principais ameaças que impendem sobre os cidadãos da União Europeia são precisamente as que resultam da política da União Europeia, das várias políticas nos vários setores da União Europeia. Os instrumentos económicos e financeiros que limitam e expropriam os Estados da sua soberania e impedem um livre desenvolvimento económico baseado nos interesses das suas populações, quer seja através do semestre europeu, quer seja através das limitações do déficit, quer seja através da própria utilização da moeda única e do aprofundamento da União Económica e Monetária, seja através da União Bancária, enfim, um conjunto de instrumentos que funcionam na verdade como um garrote principalmente para as repúblicas, os Estados-membros como Portugal estão numa posição que é originalmente mais desfavorável do que as grandes potências do centro da União. E portanto aí reside uma boa parte das ameaças, o desemprego, o subdesenvolvimento, o subfinanciamento dos sistemas de saúde, da educação, a falta de serviços públicos de qualidade que lançam as populações num caminho de retrocesso civilizacional. Essa seria talvez uma das grandes ameaças. Esta presidência austríaca não só não se propõe defender, salvaguardar ou proteger, nos termos que usa, desta ameaça, como se propõe ao seu agravamento. Da mesma forma, sobre as questões do militarismo e do armamentismo que vai presidindo cada vez mais a política da União Europeia, que é aliás uma marca deste projeto, não do projeto anunciado e das palavras vãs dos tratados ou daquelas que sucessivamente são anunciadas como o projeto da União Europeia, e os valores da União Europeia, mas à prática e à realidade que vamos vendo que dia após dia se contradiz claramente com esse projeto que foi anunciado. As mentiras que foram vendidas aos portugueses para convencer os portugueses da bondade da adesão à comunidade e depois à União Europeia são hoje mais do que evidentes, porque não só não se confirmam, como testemunhamos hoje no dia a dia, exatamente o seu contrário. A degradação de um conjunto de indicadores e a degradação da soberania, a maior dependência externa do país, o desemprego, o subfinanciamento dos serviços públicos e agora somos confrontados com uma política que até é pretexto da saída do Reino Unido da União Europeia, vem dizer que é preciso cortar ainda mais e que é preciso diminuir, no caso, o orçamento comunitário, mas também, através do semestre europeu, diminuir o financiamento aos serviços públicos através dos orçamentos nacionais. Tudo isto ao mesmo tempo que esses mesmos órgãos decidem o reforço do financiamento para o armamento, para uma deriva cada vez mais securitária, sempre ameaçando com o papão de uma ameaça externa, cuja origem também é sempre escondida. Porque é precisamente esta orientação da União Europeia de desestabilizar países fora das suas fronteiras, de limitar os direitos dos seus cidadãos, que gera o clima perfeito para que nos outros países as populações tenham que se deslocar e para que aqui tenhamos medo de as receber. Portanto, é a política da União Europeia, as opções da União Europeia, o funcionamento neoliberal com uma perspectiva também imperialista que faz com que a União Europeia gere o problema e dê uma resposta que ainda por cima é errada no seu território para resolver o problema que contribuiu para criar. O alinhamento, agora como braço, o alinhamento com a NATO demonstra bem qual é também a opção da União Europeia no que toca à sua política externa, tendo em conta que se alia à organização que é provavelmente a maior responsável pelos conflitos armados do globo e, portanto, concorre objetivamente para a desestabilização de um conjunto de países, cria a necessidade dessas migrações e depois aqui ergue uma fortaleza supostamente para proteger os cidadãos da União Europeia. E nós, esta, eu diria, eu não queria dizer deriva porque este é o projeto da União Europeia. O PS provavelmente e o Governo acreditarão que há um afastamento do projeto, que se abandonam por vezes valores fundamentais da União Europeia. Não, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, este é o projeto, a prática é o critério da verdade. E pode-nos dizer que há uma outra intenção escondida, que não contempla uma incubadora de partidos de extrema direita, como é a União Europeia, que não contempla a destabilização dos outros povos, que não contempla a externalização de fronteiras, que não contempla o desemprego e a compressão dos direitos sociais e políticos, culturais e sociais em todos os Estados-membros. Mas a prática não se concilia com essa tese bondosa de uma União Europeia de progresso. Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais integração e o aprofundamento deste caminho não vão levar a resultados diferentes. Precisamos de escolher outro caminho, porque este já vimos onde vai dar. A presidência austríaca está inclusivamente muito marcada pela extrema direita, por força do governo que a própria Áustria tem. É já um resultado das políticas da União Europeia. E tudo fará, evidentemente, na senda do seu projeto, de aprofundar esse caminho. E nós temos é que mudar de caminho, porque este, infelizmente, a Europa já viu onde conduz e não é um bom futuro.